Eu fui provavelmente um dos, digamos, se houvesse uma geração pioneira na internet em Portugal, eu estava lá. Porque eu lembro-me, eu, o Paulo Bastos, o José Magalhães, o deputado, que íamos até, depois queríamos fazer um programa chamado Portugal Digital, portanto, íamos a falar há 25 anos. E eu lembro-me do que era estar a trabalhar em casa, de estar na internet, uma noite inteira para entrar na página da CIA. Não havia HTML. Portanto, ligávamos ao Pug, que era o primeiro servidor que houve, depois à Ionet, que era ali na Universidade Técnica, nova, aliás, e aquilo era uma noite inteira a tentar entrar numa página sem HTML. Era a altura das BBSs, tudo estava a explodir nesse momento. E a sensação de... É que hoje em dia é difícil explicar, porque nós damos por adquirido que isto existe. Agora, imaginem o que é não haver telemóveis, não haver tecnologia nenhuma de comunicação online e, de repente, a gente está a entrar numa página de um computador que está nos Estados Unidos e que não sabe que nós estamos a entrar. Não era ilegal, mas era o suficiente para eu... Tinha que começar a trabalhar, imagina, na RTP às 10 da manhã e às 9 estava agarrado ainda, finalmente conseguia entrar com... Epá, com modans, 2.400... Epá, coisas inimagináveis hoje em dia. E, portanto, este pessoal das BBSs, dos Mirks e dessas coisas todas, começou a perceber que, para além dessas outras plataformas, a internet era um outro campeonato. Mas não sabíamos bem o quê. E depois, até mais tarde, quando nos conhecemos, estávamos na TV, depois fiz um programa que foi o primeiro programa de televisão dedicado à internet, chamado o Inspetor Aranha, que basicamente o que era... E era tão idiota este conceito hoje em dia, que é divulgar sites. O conceito de programa é um tipo de detetive de... A imagem é esta, um detetive privado que anda de gabardina para cima, debaixo da chuva, a tentar encontrar sites curiosos. O que é que existe nesta coisa chamada de internet? E depois divulgava. Epá, aqui há um tipo que faz isto, aqui há esta celebridade que mostra isto. E estas crónicas de investigação do... Tinha banda sonora também, aquele saxofono, uma coisa muito... E então era o Inspetor Aranha. E isso era uma coisa fantástica porque foi aí que se começou a perceber que aquilo podia tirar algum potencial também para uma outra área que se chamasse a televisão. Na altura, lembro, nós tínhamos um programa que misturávamos músicos diferentes na TVI. Uma vez foi lá o Abrunhosa com outro grupo qualquer. E ele estava a coordenar isso. E eu lembro que tive uma conversa com o Abrunhosa sobre internet. Ele ainda hoje me fala nisso porque disse Oh Paulo, eu fui para a internet por causa de uma conversa que tivemos naquela altura, naquele estúdio. E tu me disseste, isto vai ser a grande cena. E depois, de facto, a internet começa por aí. Portanto, o início dos inícios de Pug, EUNET, e depois explodiu tudo, não é? Mas o que é interessante é perceber que, mesmo que eu estava relativamente ligado ao meio, e aos Mirks, aos BBS, que é outra coisa, de repente percebeu, espera aí, que isto aqui ainda é um upgrade que não tem nada a ver. O que é que isto vai dar? E, portanto, o meu início foi com o início da internet. A internet é uma coisa nova, não é? É muito recente. Mas foi bom porque ainda hoje tem essa sensação de descoberta que hoje já não se tem. Hoje ninguém tem em que rega www e vai para o site. Antigamente não. Vamos, será que se consegue entrar nesta página? Era uma coisa incógnita fantástica. Portanto, hoje damos por adquirido o acesso, que antigamente não havia, não é? E, portanto, esse início foi fantástico, fantástico. É difícil dar-te uma resposta muito concreta. Porquê? Porque a partir do momento que entras numa coisa que era a enciclopédia, sobre o que quer que seja, na internet, percebes, uou, tenho aqui fontes de informação, mas não havia o tal HTML, não havia, digamos, o lado da imagem, que hoje em dia é o que sustenta a internet, já não é o lado da informação, é o lado da imagem, não é? Ou seja, se antes a gente tentava aceder para ler coisas ou saber alguma coisa, hoje em dia o consumo da internet é um bocadinho como o consumo da televisão era, que é só para ver. Muitas vezes não isso apercebemos da utilidade que aquilo pode ter, não é? Mas quando... A minha primeira percepção de que a internet podia ser uma coisa de grande alcance foi quando eu consegui fazer um programa numa televisão sobre a internet que estava a arrebentar. Mas não te consigo precisar quando é que se percebeu que era uma grande... Não te consigo, porque isso foi um crescendo. Epá, a internet de repente a gente... Nós estamos envolvidos nela, nós começamos a imaginar a internet e de repente já dás aquilo por adquirido e nem percebeste que deste um salto quântico em termos de conhecimento, em termos de acesso à informação. Quer dizer, nunca a humanidade teve acesso a tanta informação ao mesmo tempo. Nunca. E, portanto, já estamos amanhã, já vamos ter mais e depois da manhã depois, mais. Mas é uma coisa gradual. Hoje em dia é inimaginável, mesmo na minha profissão, constantemente estão aqui a chegar pessoas novas, eles nem sequer concebem o que é trabalhar sem internet e, pior ainda, sem telemóvel. E o que é certo é que nós sabemos o que é trabalhar sem internet, sem telemóvel. E tínhamos às mesmas reuniões e chegávamos às mesmas horas ou não e fazia-se as coisas e fazia-se as peças. Isso é uma coisa interessantíssima. Porque... Epá, porque para já a internet tem as vantagens de todas do mundo, mas tem uma grande vantagem, torna-nos preguiçosos. A internet é um vício preguiçoso. É tão fácil não fazer grande coisa para conseguir muito na internet. Ou seja, não tens aquela noção que dá muito trabalho aceder ao que quer que seja. Pá, preciso saber, vou ter com o fulano A. Ah, quem é ele? Ah, é este? Ok, está feito. Antes isso dava mais trabalho. Implicava falar a alguém, que me desse o telefone de alguém, tirar algumas informações. Havia um... Digamos que o acesso à informação por ser um bocadinho mais difícil, se calhar nós valorizávamos mais. Hoje em dia não, damos por adquirido. Mas torna-nos preguiçosos. Porque sabemos que temos ali tudo. Enfim, há alguns níveis não. Implicam um tipo de pesquisa que já dá mais trabalho. Mas, sobretudo, eu acho que... Uma das coisas que vale a pena pensarmos hoje em dia quando usamos a internet é se nos estamos a tornar mais informados ou mais preguiçosos. Não sei. Não sei. Mas sei que damos por adquirido tudo o que está na internet, que é um outro passo. Nós, de início, dávamos por adquirido que aquilo era verdade. Não havia-se qualquer dúvida. E era, porque a maior parte das coisas que isso tinham eram coisas de Estado, eram coisas oficiais, eram instituições que tinham lá apenas informação pura. Hoje em dia estamos noutra fase de dois pontos de qualquer coisa. Que é... É para a atenção que no meio deste lixo temos que encontrar o que é verdadeiro. Mas pronto. Mas esse é o desafio. Mas isso não há volta a dar. É quase todas as pessoas, de facto. Este planeta é... Enfim... Tenho a oportunidade de viajar, mas este planeta, neste momento, está muito ligado à internet. É uma democratização. Completamente. É. Mas... É como tudo. Hoje em dia, qualquer um pode escrever o que quer. Mas sempre pôde. A questão aqui é até publicitá-lo. Porque escrever todos nós sempre pudemos escrever. Nem que fosse no caderno de casa e escondido para os pais não verem. Mas sempre pudemos escrever. Aqui a questão é o publicitar o que escrevemos. E o que fazemos. Porque sempre pudemos gravar música, sempre pudemos tocar, sempre pudemos fazer isso tudo. Aqui a questão é. Agora há uma plataforma de divulgação. E isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo com as coisas más. É muito bom mesmo com as coisas más. Porque aqui o essencial é todos temos acesso a uma plataforma. Todos somos menos invisíveis. Antigamente, e tudo tinha essa área, músico para chegar em uma editora era uma guerra. Hoje em dia são as editoras que vão à internet ver onde é que eles estão. E isso é muito bom. A nível do pensamento político, a nível de resistência política, de Médio Oriente, as revoluções recentes que houve, a internet é um papel fundamental. Porque temos um acesso à divulgação. Isso o que é que nos coloca enquanto a democratização da internet? É pá, não há democracia. Uma democracia, em boa verdade, não pode ser uma democracia só com coisas boas. Porque isso não é democracia. Quer dizer, não é feito só de branco, nem de preto, nem de cinzento. Há muitas outras paletes de cores. E portanto, uma democracia tem tudo isso. Depois, a certa altura, aparecem aqueles que dizem é pá, atenção, que internet. E depois os terroristas têm acesso à internet. Pois têm. Mas o mundo também lhes pertence a eles. E portanto, não há forma de impedir-se essa tecnologia. Aliás, hoje em dia há tecnologia, há internet para ricos e para pobres. Temos o nível em que estamos no 99%, depois há outra internet. Então aí, que é muito mais exclusiva e aí, por si, passa a informação um bocado mais subversiva. Mas não há... É uma democracia completa que cria um segundo problema que é, precisamos de filtros. Filtros não é para limitar as pessoas. Não. É para nós distinguirmos o trigo do joio. Isso é que é uma tarefa difícil. Porque como é que tu vais distinguir? E muitas das vezes, sejam fake news, sejam fotos, para tu distinguir-se aquilo é verdade ou mentira. Tens de ter um nível de conhecimento incrível. E a tecnologia hoje já nos permite aldrabar completamente uma foto ou um vídeo. E isso é que é o próximo desafio, não é? Que é a legitimidade da informação da internet. Não sei qual é o algoritmo para isso. Mas não há volta a dar. Eu acho que a internet é, de facto, um bocado como a origem da escrita impressa. Só que com contornos, se calhar, muito mais imprevisíveis e muito mais rápidos. Porque a internet, a velocidade a que tudo evolui, é uma coisa incrível. Mas não. Mas é, de facto, o meio mais democrático, se fosse, a que a humanidade uma vez pôde pensar, foi este. Não foi pensado para ser democrático. Foi pensado para passar a informação científica de ponto A para o ponto B. mas é a plataforma mais democrática que a humanidade pode pensar. Não imagina outra forma mais democrática do ser humano coexistir do que esta. Porque não há tecnologia para ela. É esta. Não sei que entrarmos já numa outra fase, mas não há outra forma mais democrática do que a internet. Para o bem, para o mal. Mas aquilo é democracia quase pura, porque temos acesso. Quem não tem dinheiro, não tem acesso. Pronto. Mas digamos que é um bom modelo para todos os modelos ali aparecerem. Não. Claramente. Em Portugal, acredito e tenho. Há sempre exceções, mas em termos gerais. Eu não tenho grande dúvida que as empresas em Portugal, vou exagerar, só para dar um exemplo, são infos excluídas no que diz respeito ao que é a internet. As empresas continuam a ser só uma forma de passar e-mail de um lado ao outro e consultar sites. Houve esforços muito grandes, nomeadamente de duas televisões. Três agora. Mas quer a SIC, quer a TV, tiveram investimentos muito fortes na internet, mas que se calhar foram cedo demais. A SIC investiu muito no online e depois teve que recuar, porque percebeu que aquilo é fantástico, mas tornar aquilo rentável é um algoritmo que é muito difícil de percebê-lo. Já na altura era e havia publicidade, agora então é mais difícil. A TV investiu muito por uma razão inversa, que é, houve um produto offline que os obrigou a ir para o online, chamado Big Brother. O grande surgimento e envolvimento da TV no online deve-se ao Big Brother. porque de repente percebeu-se que havia ali um conteúdo que precisava de ser, que tinha um potencial enorme para ser espalhado pela neta e criar índices de tráfego absolutamente incríveis. Aliás, os servidores iam abaixo, tinham que se comprar mais servidores, porque não aguentavam. E aí é um caso curioso, porque foi o offline que obrigou ao crescimento do online. E a tua pergunta era, peraí, eu depois perco. O mercado está a ver? Sim, e portanto, as empresas, ainda hoje em dia, e tu vais a muitas empresas e olhas para as páginas, e percebes que é uma coisa estática, é uma coisa, ok, está feito, está feito. É um bocado como pintares uma vez a casa e depois venham tempestades ou não, deixas-as tudo igual. E a internet é mais do que isso, porque a internet cada vez mais quer envolver as pessoas e quer, sobretudo, fidelizá-las. E há áreas de negócio que em Portugal ainda não estão a crescer, mas que lá fora já se começa a perceber e que eu tenho dúvidas, porque o nosso mercado é pequeno, a publicidade é pequena, tudo isso é muito mais difícil, que as empresas ainda começam a olhar com isso com seriedade. Eu não sei o que digam, epá, há aqui uma nova forma de gerar receitas e coisas que ainda ninguém... A minha sensação agora, ainda, em Portugal, é que a internet serve para mostrar quem são, as empresas, os serviços e não muito mais. Eu acho que esse salto temos que esperar que o resto da economia ajude a fazê-lo e que venha mais uma vez de fora como vem sempre. Somos sempre obrigados a partir do exterior a fazer aquelas coisas cá dentro. Há, no entanto, gente nova e gente muito boa a fazer coisas incríveis em Portugal. Obviamente não são reconhecidas cá, obviamente são reconhecidas lá fora e depois obviamente são reconhecidas cá porque foram reconhecidas lá fora. é a história de Portugal. Há gente fantástica a fazer coisas para todos os principais fabricantes do mundo em Portugal e que perceberam isto. A questão é como é que essa geração vai chegar ao poder. Há uma geração fantástica em Portugal tecnológica, como é que ela vai chegar a centros de decisão? mas existe e portanto isso é que vai ser curioso perceber. Portugal é um país de acesso fácil à internet e cada vez mais não é muito difícil em Portugal estar ligado à internet. Não é? Há sítios muito piores também muito melhores mas digamos que as pessoas têm um acesso muito bom à internet em Portugal. Aliás, tudo que é novas tecnologias em Portugal são casos de estudo porque os portugueses adoptam muito rapidamente novas tecnologias. Os telemóveis, a Ericsson fez de Portugal um case study porque a penetração a novas tecnologias que existem em Portugal quando são apresentadas é incrível. As pessoas aderem às novas tecnologias. Mas pronto, aderem. Mas depois potenciar o seu uso é o outro campeonato. As televisões algumas avançaram muito como eu te disse mas depois recuaram. Depois perceberam que não é só comprar servidores não é só meter conteúdos online que a coisa funciona e isso é perceptível porque é dinheiro e quem investe não quer estar constantemente a perder dinheiro e o nosso mercado sobretudo é muito muito, muito pequeno. Esse é que é o principal problema. Mas é um paradoxo porque nós somos um país ultra receptivo a novas tecnologias mas na perspectiva apenas do consumo e depois o potenciar isso para o negócio já não somos digamos tão eficazes em termos gerais porque implicam um investimento que os empresários ficam já receosos porque já viram que quando investiram muito aquilo não correu muito bem. Portanto, há esse paradoxo que mais uma vez se eu soubesse essa resposta era de um milhão de dólares. É a história da imprensa é a história das televisões. As coisas mudam uma sociedade tal e os negócios são cada vez mais o nicho do nicho do nicho. Todos os nichos somados são um bom negócio mas encontrá-los e potenciá-los dá muito trabalho requer investimento e eu não vejo em Portugal empresas com capacidade financeira neste momento para fazer investimento no desenvolvimento da internet. Não vejo. Está toda a gente a contar os testões está toda a gente a puxar o pano está com os pés de fora é que não dá porque não dá. Ou vem um impulso tecnológico de fora que nos obriga a um upgrade qualquer mas há aqui um upgrade de mentalidades que não se faz. Continua a haver muitos gestores e muitos administradores com uma postura de anos 90 em relação às novas tecnologias. Ok, são giras faz-se umas coisas com elas mas não vamos abusar. Isso continua a haver. E depois eles dizem pois, mas eu investi de 7 milhões e a coisa corre mal. como é que isso se resolve? Não faço a mínima ideia. Eu acho que eu acredito cada vez mais que a internet está dependente dos micro-mercados dos micro-centros de saberes das pessoas que fazem coisas incríveis que são anónimas. Eu acho isso é que é grande pode ser uma coisa muito interessante perceber e aliás percebes que houve muitos fenómenos da internet que apareceram por via de pessoas completamente anónimas e ninguém esperava. Todas as grandes coisas que aconteceram na tecnologia da internet vieram putos que estavam numa garagem a fazer coisas. Nunca foi pelas grandes empresas. As grandes empresas não criam nada. Apenas comercializam. Quem cria são os anónimos. São os zucabergos da vida ou são os gates da vida todos aqueles que são rejeitados em muitas coisas e de repente a coisa corre bem. Portanto, não vamos ter a ilusão que não vai ser o grande salto qualitativo na internet não vai ser pelas grandes empresas. Não vai. Nunca foi. Portanto, não é isso que vai acontecer. Isso a mim é interessante pelo seguinte isso demonstra que está aí uma nova área de negócio. Ou seja, começa a haver intermediários entre o emissor e o receptor da mensagem. Tu fizeste um vídeo sobre um incêndio. Divulgaste. Se cresceu, 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 cresceu cá. E há pessoas que estão atentas aos views das mensagens que circulam na net. Epá, este gajo expôs um conteúdo que tem muitos vírus. Ok, então vamos contratualizar isto para sermos nós a vender. Que era o que se fazia antigamente com o que é que faziam as Reuters e os grandes distribuidores de imagens mundiais? É isso que fazem. Mas agora, pelo que me estás a dizer, há também isto só a nível digital. Lá está. É um nicho de nicho de mercado. Alguém percebeu que aqui há uma oportunidade de negócio. e mais uma vez vai ao contrário daquilo que estamos a falar. A internet muda e os consumos mudam a uma velocidade tal que é preciso perceber onde é que há novas áreas de negócio e não parece que sejam as tais grandes empresas que o vão fazer. Foi esse tipo que agora há um vídeo viral. O viral hoje em dia é um negócio incrível. O que toda a gente quer hoje em dia é ser viral. Ponto. Não há nada. Internet de antes era uma coisa, agora é viral. O viral é o que vale dinheiro. Como é que tu rentabilizas o viral? Toda a gente quer fazer vídeos virais. No fundo, toda a gente quer audiência. Ponto final. A base de transporte é que, a plataforma de transporte é que muda. Portanto, se antigamente estas televisões querem audiências nacionais, o viral quer audiências mundiais. Mas o princípio é o mesmo. Queremos audiências. Só como há tantos públicos, tantas plataformas, tantas maneiras de consumo diferentes, ninguém sabe exatamente como é que se torna viral, porque senão toda a gente fabricava vídeos virais. E depois ia vir alguém que era o viral do viral. A velocidade é tal que não é possível perceber como é que se as coisas são todas neste sentido ou naquilo. Mas, mais uma vez, as áreas de negócios são tão imprevisíveis hoje em dia que é preciso estar muito atento. E esse tipo estava atento. e ligou-te. Ok, quero que tu distribuísse essas imagens. Que essas imagens podiam chegar à CNN de borla. É tão fácil. E chegam. E elas metem no ar. Podemos pôr sim, estás ouvido, mas este tipo eu posso me meter ali no meio. Se eu me meto ali no meio estou a criar mais valor para mim. Isso é que são os grandes desafios. Mas é curiosa essa história. É porque uma coisa é a nível nacional, outra coisa é quando isto salva fronteiras. Até porque quando ser televisão os mais novos não o têm. O que é televisão? O que é televisão hoje em dia? Perguntares isso a um público de 13 anos. O que é televisão? ele não distingue o que é televisão do que é um vídeo no YouTube. Para ele não existe televisão, existe vídeo. Lembras-te que Radio Kill Radio Star a música era dos Bengals. Ou seja, se o vídeo matou um bocado as estrelas da rádio na altura, eu acho que o vídeo matou a televisão. Isto parece contraditório mas não é. Ou seja, o conceito de consumo de televisão não está a desaparecer. E agora as pessoas veem vídeo independentemente de onde é que é, se é no telemóvel, se é no YouTube, se é no Face, seja onde for. As pessoas veem imagens em movimento. Já não existe aquele conceito de televisão. O conceito de televisão para mim é só um, é informação. Tudo o resto já não associam a televisão. O resto querem ver uma série e vêem uma série. Querem ver o Netflix, querem ver o futebol, vão a um site assim e vêem o futebol. Não existe o conceito de televisão que engloba isso tudo. Eles estão se lixando para isso. Eles veem o que querem, quando querem, até pode ser numa parede, mas eles querem ver aquele conteúdo. Estão se lixando se aquilo está numa televisão, se está num aquário, para eles é indiferente. E isso é preciso perceber, porque nós estamos aqui hoje, a nossa televisão, as televisões nacionais não estiveram atentas ou pelo menos se sentiram, mas não fizeram nada e em três anos perderam 35% do mercado. Três anos, 35%. Isto é ruinoso para qualquer pessoa. Daqui a uns tempos vamos estar aqui a falar, lembram-se, quando havia canais nacionais. mas isto muda muito depressa. E é isso mesmo. Televisão, hoje em dia, é um conceito, para ti é um, para mim é provavelmente o mesmo, para os meus pais é o outro, a televisão está, e para a nova geração a televisão é uma coisa do passado, ponto, por muito que me custe, sou profissional da televisão, a televisão é uma coisa do passado, a coisa do futuro é outra, a meu ver. Conteúdos. Palavra horrível, detesto. Mas de alguma forma, um dos fenómenos de audiovisuais do momento, o chamado Netflix, ganhou espaço pela qualidade do produto, mais do que qualquer outra coisa. E isso é uma coisa que a mim me alegra, porque é um sucesso baseado na qualidade, não na quantidade. Porque se a Netflix tivesse séries de segunda, não tinha qualquer sucesso. E, portanto, nesta miríade de oferta que existe na internet, os melhores, eu acho que, poderão ser mais premiados. Podias ter uma série de segunda ou os narcos. E quem vê os narcos, percebe que, uau, há gente fora dos grandes estúdios a fazer coisas incríveis. mas é um conteúdo fantástico. Detesto a palavra mais uma vez. Mas são séries fantásticas. E isso é um frango também muito interessante, que é o conteúdo a impor-se para lá do mídia em que é transmitido. E na televisão, de modo geral, é o inverso. Mais, uma série espanhola que nenhuma televisão compraria. É porque, se o ouvires bem, em termos de estética, cada vez mais as séries americanas querem não parecer séries americanas. As grandes séries americanas do culto hoje em dia, sei lá, o... há como é que se chama o House of Cards. O House of Cards não é uma série típica de estrutura de construção cinematográfica americana. Não é. Não é. E depois tens sucessos como A Casa de Papel. Tens sucessos como tantas outras séries que fogem um bocado àquela retórica de cinema americano. Previsível e tudo isso. Mesmo o Homeland. É uma série também incrível. Sei lá, 24 horas foi e depois... Mas são fórmulas que saem um bocadinho da norma americana. Se tu olhares para a televisão americana, há muitas séries que são coisas que funcionam, são previsíveis e tal. Mas de vez em quando estas outras séries fazem o kick-off incrível. E se calhar isso quer dizer que Hollywood também está a começar a pensar um bocadinho mais nos outros nichos de mercado. Antes bastava fazer aquela fórmula de cinema que funcionava sempre. Hoje em dia vejo os Oscars. Mas cada vez mais é para filmes estranhíssimos. Estranhíssimos à luz do que é os parâmetros normais de Hollywood. Às vezes filmes ganharem Oscars filmes completamente alternativos. No ano passado, este ano, A Forma da Água. A Forma da Água era uma coisa que era inimaginável. Hollywood há uns anos... Eles nem ao Spielberg davam um Oscars porque achavam que ele era umas fantasias loucas. E agora dão um Oscars a um filme de alguém que se apaixona por uma criatura anfímia. Pronto. Epá, isto quer dizer alguma coisa. Isto quer dizer alguma coisa. Mas é um desafio muito engraçado esse porque os tais conteúdos estão a baralhar isto tudo por causa das plataformas de distribuição. Aquela coisa, eu posso ver as minhas séries onde quiser em qualquer parte do mundo porque tem uma assinatura da Netflix. Isto subverte tudo. Isto aniquila qualquer pensamento de anos 90 de televisão. Estamos lixados. Epá, então aqueles gajos podem ver o que querem, quando querem e não têm que esperar pelas oito da noite para verem o que a gente lhes quer dar. Ai, meu Deus. Então e a publicidade? Eles não têm. E não é que não têm. A publicidade está num beco que não sei como é que é. Ninguém quer ver publicidade. Ninguém. Fast forward. Epá, e não é tirando o botão de fast forward que impedes que o mercado diminua. Mas é um desafio, portanto, isto é tudo um desafio constante que é preciso estar sempre muito atento. Eu não tenho qualquer dúvida que os millennials não vão ter assinaturas de cabo das televisões como temos hoje em dia, a não ser que tenham lá o futebol. O futebol é aqui um key point muito importante. Isto é um conteúdo. de facto, as coisas que as pessoas querem ver valem dinheiro. E cada vez vão ser valer mais dinheiro. O futebol vai valer cada vez mais dinheiro como as boas séries vão valer cada vez mais dinheiro. Será que isto vai limpar o lixo? Toda aquela coisa que não é boa? Não sei. Agora, que o que é bom vai custar cada vez mais e vai ser para quem pagar, isso eu não tenho grande dúvida. porque o futebol hoje em dia é um conteúdo que todos querem ter e as grandes séries e depois a grande informação. Ou seja, o que eles querem ter é aquilo que em teoria uma televisão devia ter. Boas séries, boa informação e um desporto. Mas os custos desses conteúdos aumentaram muito e o mercado encolheu e as televisões não chegam lá. Mas é o que estamos a fazer, só que estamos a parti-las em plataformas diferentes. Calma, agora eu fico o desporto. Epá, eu fico as boas séries. Epá, eu tenho informação e cada um está a vender o seu produto. Estamos a fragmentar o universo de televisão clássica. A televisão clássica que fragmentou-se os conteúdos que ela fornecia grátis, entre aspas, estão fragmentados em plataformas e em players completamente diferentes. E isso baralha isto tudo. Lá está, depois tem Netflix, também lá 9,99 e tem as séries todas por rei. Agora, imagina, aparece aí uma Netflix por 9,99 e põe-te o futebol todo que queiras ver. O que é que acontece à Sport TV? Por exemplo, Eclipse. Mas é uma coisa que pode vir a acontecer. Se houver um distribuidor, uma plataforma que diga, não, agora nós vamos ser o Netflix do desporto. Está tudo lixado. E é um risco que pode acontecer. Nada impede que isso aconteça, é uma questão de dinheiro. se eu disser, epá, vou ver os jogos de todos a Champions, mesmo que vá viajar, tenho o meu iPad, eu vejo. Quanto é que isto vale? 9,99 ou 20,99? Mas se esse conteúdo houver, toda a gente vai deixar os cabos. Portanto, a TV por cabo, como é agora distribuída, já tem sinais de que vai ter que fazer alguma coisa. Porque também ela vai ser atropelada por esta velocidade evolução dos conteúdos como foi a televisão, o cabo, isto tem que mudar. Não posso fazer a fotografia, mas eu vejo claramente no horizonte a gente vê o que quer quando quer. Ponto. A quem é que paga? Não sei. Vais ver o que queres quando queres. O que é que paga não é importante. Porque vai haver alguém que vai pôr o sinal no teu telefone, no teu coiso. São desafios fantásticos. Nada impede que o Google faça a transmissão dos Jogos Olímpicos ou do Campeonato Mundial de Futebol um dia. E queres ver aquilo, tens que ir ao Google. Nada impede. Como é que ficam as televisões durante o campeonato? O que é que elas metem no ar? Se o Google disser não, nem resumos, a gente performece. Isto destrói o negócio. Mas nada impede. E eu acredito que as transmissões live vão crescer nas grandes plataformas. Porque há outras coisas que as pessoas ainda não... Os grandes eventos transmitidos... Por exemplo, agora na Coreia. Na Coreia. Eu tive lá e tive a necessidade de ver. Eles fizeram instalar uma sociedade olímpica de 5G. 5G à séria. Os autocarros andam sozinhos e tal. E nós, com uma aplicação, não só vias a câmera que tu queres, mas têm estatística em tempo real de uma prova. O que é que isso quer dizer? Há um tipo a descer de ski. Estás a ver em gráfico o tempo real, os Gs, a velocidade dele, o ritmo cardíaco, tudo em tempo real. Faço slow motions, eles à volta de um ring tinham 150 câmaras. Para a patinagem artística. Tu paras a imagem e começas a ver aquilo dos ângulos que quiseres. São conteúdos que eles estão a fazer por alguma razão. porque a Coreia sabe o que é o futuro disto. Tem um departamento, tem um instituto a estudar só isso. E por isso é que não apostar forte no 5G, porque vai dar um salto na indústria de produção de conteúdos inacreditável. Inacreditável. E eu depois espero que me comece a falar nestas coisas. O Google. Ah, o Google. Agora imagina que... Nós vamos transmitir a final da Champions com tecnologia incrível que tu vais ver os ângulos todos, tu vais ouvir a voz dos treinadores, tu vais ouvir o banco, tu vais ver imagens lá de dentro, tu vais fazer isso tudo. Nos intervalos de uma publicidade estás a ver o que está lá a acontecer. E a gente fornece-te isso por R$ 9,99. Como é que ficam as televisões tradicionais? Como é que fica a Sport TV? Eu vou ficar todas elas dependentes de uma plataforma que não é delas. que é a internet de uns tipos de Google que dizem olha, nós temos isto. Vocês não têm. Mas se calhar a gente vende-vos só que vocês vão pagar muito mais. Isto é lixado, é lixado tentar perceber. Mas que não vai ficar como está, não vai. Não vai. E todos estão a apostar cada vez mais no conteúdo. O número de músicas que a iTunes vende é absolutamente absurdo. Ah, e tal. Sim, mas também é preciso perceber que vendem músicas e pagam direitos aos autores. E de outra forma os autores muitas vezes não recebem os direitos de autores. Há esse perigo. De facto, vejo os gigantes a tornarem-se muito gigantes. Mas a internet tem essa coisa. De repente há twists que vêm ainda onde o Mendes espera. Eles próprios são exemplos disso. Lembras-te o que era, sei lá, o que era no início da internet, na época do Netscape, que eram as grandes empresas. O que era a Microsoft? A Microsoft era tudo aquilo que não é hoje. Era software. Hoje a Microsoft é muito mais do que isso que teve de se adaptar. E portanto, os gigantes eles próprios vão ter que se adaptar. obviamente que o universo Google, com o YouTube e isso tudo, é uma coisa, é um monstro. É evidente que é. É pá, mas da mesma forma que eles surgiram, podem surgir outros. A Google não era nada. A Apple teve para fechar várias vezes. Eu aí acredito na regeneração do organismo. Eu aí acredito. Não acho que seja uma progressão linear tipo, agora estes mandam em tudo e eles controlam tudo. pode ser durante um tempo, mas isso, rapidamente, a economia, os movimentos subversivos das coisas, eu acho que não é assim uma coisa tão linear. Não acredito, por acaso. Claramente, os partidos estão-se a afastar desta nova geração. Mas, aliás, errado. Esta geração está-se a afastar dos políticos. Por todas as razões e boas. Basicamente, a porcentagem de Alderabões é gigantesca. e, portanto, é um mau investimento em termos de confiança. E, portanto, esta geração já se está a afastar. Os políticos, por outro lado, sendo políticos que são muito conservadores, tendencialmente, portanto, não reagiram bem às novas tecnologias, acham que basta fazer um Twitter. Agora estão a aprender com o outro senhor a fazer Twitters. Mas acham que isso basta e não basta. Rápidamente esqueceram como é que o Obama ganhou as eleições, foi pelas redes sociais. E, portanto, há um desfazamento cultural de postura de políticos e de novas gerações. Porque mesmo as novas gerações estão nos partidos já estão muito velhos. E eles vão-se continuar a afastar. Eles vão-se continuar a afastar. E a política ela própria está a sentir esse efeito. A própria forma de fazer política tem que mudar e os players vão mudar. Eu acredito que destes que se afastarem na política vão nascer os novos políticos. que já dominam este meio digital que já creem causas sociais que já fazem mobs políticas se quiseres vão criar fenómenos que os políticos vão... Epá! Aqueles tipos estão a mobilizar pessoas. Ok? A internet ajudou muito nesta coisa da Cataluña. Se não tivessem sido divulgadas certas informações que eram na internet aquilo tinha implodido se calhar. Portanto, foi bem usada para um dos lados. Eu acho é que vai haver um movimento cívico afastado destes políticos tradicionais que vai começar a fazer política. E isso pode ser um fenómeno muito interessante de seguir. Que é os outsiders da política eles próprios os cidadanos é uma prova disso. E estes fenómenos eu acho que era muito bom para a política para começarem a aparecer movimentos cívicos que de repente se transformam em políticos porque agregam muita gente à volta. Talvez deste lado eles percebam melhor como é que as coisas funcionam agora. O Paulo Salvador profissional há quase 30 anos de televisão vê muita televisão. Ponto 1. Gosto de ver televisão. Às vezes gosto de ver má televisão para perceber os códigos. Gosto de ver coisas da vida animal gosto de ver coisas de ciência gosto de ver muita televisão. Eu gosto de ver televisão. não me perguntes qual televisão é que eu gosto de ver. Mas vejo muita televisão. Mas mais sentivo sempre os meus filhos a verem televisão mas mais na perspectiva dos National Geographic da vida ou das grandes séries o canal de história. Felizmente. E eles veem muita. Portanto, veem esses outros canais na televisão. E volta e meia tento agregar-los à volta da televisão numa coisa num resquício de anos 80 e tal. e vemos televisões juntos que é uma coisa isto já é vintage. Já começa a ter. Ver televisão com a família é vintage. Hoje em dia estamos na era muito vintage. Então bora lá fazer uma cena vintage. Um serão vintage é ver televisão. Já nem ia ver. É como ter-se uma jukebox em casa e ouvir música e fazer uma festa para os amigos. É uma jukebox. Mas eu acho que é interessante porque não só pelo que se está a ver no ecrã mas sobretudo porque estamos juntos. Essa era uma vantagem que a televisão tinha. Juntava pessoas. A internet afasta-os fisicamente. Cada um está a ver no seu iPad no seu quarto. Isso é uma coisa social que convém também pensar. A televisão juntava as pessoas à volta da caixinha a internet espalha pelos quartos. Estamos todos em mundos fechados. E isso em termos sociais tem efeitos. Portanto vejo muita televisão gosto de andar-as a par a dizer que adoram-se. Eu lembro que houve uma altura que tinha quando morava ao pé de ti tinha uma antena de satélite. Imagina antena de satélite. E adorava ver um programa que tinha isto. As imagens dos astronautas na Estação Espacial. Ficavam ali horas. E eu fui adorava ver aquilo. Depois ia ver novelas brasileiras dobradas em turco com uma única voz para homens e mulheres. Fantástico. Isso é porque eu gosto deste universo. É evidente que da televisão nacional só vejo aquilo em que trabalho. Quase. Ou algumas coisas alternativas que são feitas por suções nacionais. De resto não tenho paciência para ver televisão nacional a não ser na área que eu trabalho que é a informação e algumas séries porque de resto aquela televisão não é feita para mim. É feita para um target no qual eu não estou. Mas vejo muita televisão. E sabes uma coisa o ano passado no Wine Summit veio uma senhora a apresentar um estudo sobre os millennials que têm dados planetários em todo o mundo. O ano passado tivemos a apresentar um estudo da Wine Searcher sobre o que são os millennials. Então veio uma senhora da Nova Zelândia basicamente dizer vocês acham que sabem o que são os millennials não acham. Vocês estão a gastar milhões em campanhas marketing para os millennials. Muito bem. Então eu vou-vos dizer o que são os millennials. E começou a apresentar coisas que ficou tudo de boca aberta. Vocês acham que os millennials não veem televisão? Veem. Querem ver quantas horas? Tal, tal, tal. Acham que não ouvem rádio? Mentira. Acham que iam comprar destes exemplos que estão aqui e qual é que eles comprariam? Este, não é? Mentira. Compram aquele. Ou seja, nós estamos a efabular à volta dos millennials sem saber exatamente o que é que eles fazem. E estamos-lhes a vender produtos, a tentar vender coisas a eles que neles não estão nem aí. Estamos a gastar dinheiro desnecessariamente. É preciso identificar bem os que são os millennials. Porque os millennials se calhar são uma coisa muito mais inspiradora do que se pensa. Não são assim tão vazios e sem interesse. E foi muito engraçado porque toda a gente ficou a olhar por nós a pensar que eles não ouviam rádio, não compravam isto, não iam ali, não iam ao... E eles afinal fazem isso tudo. Uau! Portanto, os millennials são uma caixinha de surpresas que mais uma vez convém saber um bocadinho melhor antes de tentar estereotipar as coisas. Porque está tudo na base do achismo. Está tudo na base do achismo e há metadata sobre isso. E sabes porquê que isso é verdade? Porque os mídias tradicionais, as televisões tradicionais dependem da publicidade. E a publicidade depende dos mídias tradicionais. e ninguém quer mexer num sistema que estão todos contentes. Sabem que estão a aldrabar toda a gente. Sabem que aquilo não é verdade. Mas contentamos com isto porque se eles pararem de se chocarem de repente com a verdade que existe e é mensurável, fecham a porta. Ninguém está interessado nisso. As marcas não estão interessadas que as divisões nacionais acabem porque precisam de ter lá as marcas e os produtos. Mas aquilo é uma ficção. na internet é um bocadinho menos ficção porque eles sabem quando as pessoas estiveram lá a que horas e o que é que querem e o que é que não querem e depois metem-nos publicidade nas caixas de correio. O Google tem metadata que nós nem imaginamos. O Google sabe a que horas eu estive aonde. O Google sabe o que é que eu comprei e com que cartão. Podem nunca assumir isso mas sabem. Pegas no teu telemóvel e eu digo de onde é que tu estiveste a que horas. E a Apple sabe quando eles fazem investimentos em certas áreas estão a dizer meus senhores nós sabemos que é aqui que está e as televisões não ligam muito a isso. Vou-te dar um exemplo. Porquê que nenhuma televisão transmite a casa de papel? Eles aperceberam-se Uau! As pessoas querem ver isto. As televisões não se aperceberam disso. Não olharam se estes gajos não têm tantos views se calhar podíamos comprar esta série. E depois quando compras é tarde mais fácil toda a gente viu. E portanto vivem eu acho que é muito mais realista o que acontece online do que offline. Porque os sistemas de mensuração é aquilo a metadata existe. Hoje em dia mais uma vez relacionado com estas coisas do vinho e por aí fora há indivíduos que sabem que as pessoas estão à procura de um determinado vinho naquele bairro que não está a ser distribuído para aquele bairro. Agora imagina que o produtor sabe disso. Epá tenho que pôr lá o meu vinho. O produtor não sabe que as pessoas daquele bairro querem comprar o vinho dele. Mas eles sabem. As televisões não têm esta informação. As televisões não arriscam porque só querem produtos que eles tenham a garantia que vão vender mas não sabem quais são os outros. não é? A única coisa que saiu da caixa foi o Big Brother. Porque se as televisões tivessem esta metadata imagina eu sei que estes tipos querem ver esta série epá então eu vou produzir esta série. Mudava isto tudo. Mas online consegue ser essa informação essa metadata e o Big Data como sabes é o negócio do futuro. O negócio do futuro é só este. Metadata sobre hábitos. Todos nós. Metadata que está na mão das grandes players e que sabem com eles o que quiserem. Esse é o grande negócio. O resto são plataformas.